Boa noite, sejam bem-vindos, eu agradeço a cada um de vocês que se inscreveram no nosso canal Deixaram aí seus feedbacks, eu acabei vendo agora, a noite vi, tinha 97 comentários aqui retidos Tava como spam, eu liberei agora todos os comentários e vou fazer de tudo para respondê-los O mais rápido possível, tá bom? Desde já eu agradeço, sou grato aí pelas inscrições, pelos comentários Afinal, esse retorno aí que vai nos ajudar a fazer novos conteúdos Tá bom? Muito obrigado, boa noite e bom início de semana a todos